Seria esse o fim da DC Comics e o fim das histórias do Batman? É isso que se tem falado nos últimos dias por conta da pandemia do coronavírus e como que ele vai afetar a indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos. E essas notícias são péssimas para a DC Comics, que vive uma crise inédita e que pela primeira vez corre um sério risco de fechar. Mas há uma luz no fim do túnel e essa luz se chama Crossover Marvel e DC. É isso que a gente vai analisar e ver realmente a possibilidade disso acontecer e salvar a indústria dos quadrinhos e a própria DC. Então roda a vinheta e vamos lá! Então galera, vamos começar o vídeo explicando como é que funciona a indústria dos quadrinhos e como é que esse vírus vai afetar drasticamente o funcionamento dela pelos próximos meses. A indústria dos quadrinhos é dividida em dois formatos. A primeira que sai no formato de gibi, essa que é amplamente conhecida e vendida em lojas de quadrinhos nos Estados Unidos. E a outra que é vendida através de livros. As vendas físicas dos gibis, elas acontecem diretamente nas lojas de quadrinhos. A questão toda é que todos os quadrinhos principais, seja da Marvel, da DC, da Image e da IDW, todos eles na versão física são distribuídos pela mesma empresa. Essa empresa se chama Diamond Comics. Essa empresa, ela meio que tem um monopólio, né, porque ela conhece praticamente todos os lojistas de HQs e pra ela é muito mais fácil distribuir as HQs do que qualquer outra empresa que faça isso nos Estados Unidos. É por isso que a Marvel, a DC e a Image Comics todas utilizam a mesma distribuidora. Até aí tudo bem, porque nos últimos anos a indústria dos quadrinhos, ela não cresceu muito e nem diminuiu muito. Ela estava estagnada. Então, por causa disso, as lojas de quadrinhos nos Estados Unidos, que geralmente são empresas pequenas e familiares, elas não têm uma grande estrutura. São apenas um, dois, três funcionários no máximo. Elas não têm muita flexibilidade para perder um ou dois, três meses do seu orçamento. Eles dependem diretamente das vendas dos quadrinhos. E claro, principalmente dos quadrinhos da DC e da Marvel. E daí, o que que acontece? O problema do vírus se agravou, o número de pessoas caminhando nas ruas nos Estados Unidos diminuiu drasticamente e o movimento dentro dessas lojas, consequentemente, diminuiu. E o que aconteceu? O que que aconteceu? A Diamond Comics suspendeu a impressão e a distribuição de quadrinhos no mês de abril nos Estados Unidos. Ou seja, abril, ninguém vai receber HQ física da Marvel e da DC e de todas as outras. Acontece que, na crise, as pessoas não dão tanta prioridade para comprar quadrinho. Logo, mesmo aquelas pessoas que estavam comprando em março durante a crise, já sentiram que teriam um grande impacto financeiro. E para a Diamond Comics, valia muito mais a pena parar tudo do que vender poucas unidades. O problema, problemão mesmo, é que isso afeta diretamente as editoras, que são a DC e a Marvel. E o problema é que a DC Comics, ela já vive uma crise. E nesse momento, ela entrar numa crise, dentro de uma crise, pode significar o fim da DC, ou pelo menos a suspensão temporária de novas HQs. A DC Comics, para quem não sabe, faz parte do grupo Warner, que por sua vez faz parte do grupo AT&T. E desde que esse grupo comprou a Warner, ela vem observando que a DC Comics não dá lucro. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas é fato que a DC não dá lucro e faz alguns anos que não dá. A DC Comics, por meio de uma nova gestão da TET, começou a criar outras coisas que não estavam no seu catálogo de serviço para conseguir diversificar suas receitas e não depender apenas dos livros e dos quadrinhos. O fato da DC Comics fechar no vermelho nunca tinha sido um grande problema quando era a época da Time Warner. Antes da aquisição da TET, a DC Comics já viveu uma crise parecida há mais ou menos 20, 25 anos atrás. Nessa época, a DC também ficava no prejuízo e os dirigentes da Warner Bros., Time Warner, eles queriam fechar a divisão da DC e fazer com que ela só reimprimisse histórias, não fizesse novas histórias. Apenas ficassem republicando o ótimo em Cavaleiro das Trevas e Anu 1. Claro que isso é uma péssima jogada. E daí entrou na época a co-presidente da DC Comics, que é a Janete Caden. E ela convenceu por A mais B que a DC Comics precisava continuar viva, mesmo dando prejuízo, porque era na DC Comics onde surgiam as novas histórias do Batman e do Superman para manter vivo e depois servir de inspiração para grandes filmes que iriam fazer bilhões de dólares. Basicamente, foi assim que a DC Comics conseguiu sobreviver a essas crises, com a Warner financiando o prejuízo da DC e convencida que a DC precisava existir. O problema é que agora o dono da Warner não é mais a Warner, é a TIT. E conseguir convencer a TIT disso, nesse momento, é bem mais difícil. Até então, a DC estava dando prejuízo. Mas ela estava dando prejuízo quando todas as outras empresas da Warner estavam dando lucro. Então, para um grupo como a TIT, que tem várias empresas dando lucro e uma não dando lucro, é muito mais fácil de administrar. O problema é que no cenário atual, não há como fazer isso, porque provavelmente as outras empresas da Warner vão estar passando por crises semelhantes. E daí, vira uma bola de neve gigantesca que talvez uma empresa gigante como a TIT não consiga administrar. E daí, ela tenha que administrar custos e ir fazendo demissões em massa ou, quem sabe, fechando algumas empresas. E daí, o problema é bem sério. Se a TIT entender que a DC Comics não é relevante para esse momento, nada, mas nada vai impedir que ela feche temporariamente a DC. Para vocês terem uma noção da gravidade que é o cenário atual, em 2019, a DC Comics foi responsável por 30% das vendas de todo o mercado físico de HQs nos Estados Unidos. E isso dá mais ou menos 158 milhões de dólares, só considerando a receita de quadrinhos físicos. E se a gente considerar aqui, hipoteticamente, que 158 milhões de dólares foram constantes ao longo de 12 meses, isso dá uma receita mensal de 13 milhões de dólares para DC todo mês. Claro que isso é hipotético porque nunca é assim tão certinho. Vai variando de acordo com o mês. Mas, então, transportamos essa receita de 2019 de 13 milhões para 2020 e imaginamos um cenário onde a indústria dos quadrinhos não vai vender HQs por dois meses. Isso já dá 26 milhões de dólares. É muita coisa para uma empresa que já está no vermelho. Então, percebam que, nesse momento, a situação da DC Comics é extremamente delicada. O risco de ter um prejuízo enorme no final do ano é gigantesco, talvez nunca antes enfrentado na história da DC. Porque agora a DC não tem o Papai Warner para salvar. Porque provavelmente o Papai Warner está salvando as outras empresas dela que são mais importantes e lucrativas. Então, o que a gente tira disso tudo? Como é que a DC Comics vai se salvar? Primeiro, a gente reza para o Batman que ir e pede para ele trazer um pequeno milagre para a DC. Segundo, é que alguns escritores estão tendo algumas ideias para conseguir aumentar o número de vendas das HQs nos Estados Unidos. Seja ele, nesse momento, digital ou talvez, depois de toda a crise, fazendo um novo mega evento. Afinal, é com mega eventos que sempre se fez muito dinheiro com a indústria dos quadrinhos. Mas daí, no meio de tudo isso, vários artistas desesperados pedindo para as pessoas comprarem as HQs para que o meio todo não entre numa crise maior ainda, veio a luz. A escritora Gail Simone, uma das principais escritoras da DC e que fez a melhor história da Batgirl, ela sugeriu fazer um crossover entre a Marvel e a DC. Ela simplesmente chegou no Twitter e lançou a hashtag PleaseMarvelDC, na qual ela está pedindo realmente para a Marvel e para a DC considerarem fazer um crossover como aqueles que existiram no passado. Sabe, o Batman com o Homem-Aranha, Superman com o Homem-Aranha, Mulher Maravilha com o Homem-Aranha, Flash com o Homem-Aranha, sabe, com o Homem-Aranha para vender mais. Brincadeira, eu amo todos os heróis da Marvel, não só o Homem-Aranha. E daí, a gente começa a encaixar os pontos, porque já existia esses rumores de um possível crossover entre a Marvel e a DC. A gente aqui no canal já falou várias vezes, né, teve o Doomsday Clock, teve a nova HQ do Thor, teve uma HQ do Deadpool, e todas elas falaram de uma possibilidade de um crossover entre a Marvel e a DC. E todas elas foram publicadas nos últimos três meses. E daí, essa ideia do crossover chamou muito a atenção, e vários outros escritores da DC aderiram ao movimento. Tom Taylor, Tom King, e entre outros. Então, ter esse crossover talvez seja o remédio perfeito para combater essa crise dentro da indústria. Porque, convenhamos, nada nesse momento dentro dos quadrinhos seria maior que um crossover entre o Batman, e o Homem-Aranha, e o Homem de Ferro, o Capitão América, e vender para Dedell. Uma outra coisa a favor desse movimento é que a última vez que foi necessário fazer um crossover, também foi por motivos financeiros. Nos anos 90, a Marvel pediu para fazer crossovers com a DC, porque vivia uma crise severa e podia fechar de verdade. Então, a gente pode realmente ter um cenário que é o oposto de 25 anos atrás, na qual a Marvel precisava de ajuda. E hoje, a DC precisar de ajuda da Marvel. Mas, a gente não pode ignorar também que com certeza a Marvel está vivendo uma crise semelhante. Então, essa ideia do crossover acaba sendo uma excelente ideia para aumentar a receita de todo mundo que está na indústria dos quadrinhos. E a Gayle Simone, esperta do jeito que ela é, já colocou algumas ideias de crossovers que ela gostaria de ver. Eu, por exemplo, gostaria muito de ver um crossover de Batman e Wolverine. Já pensou que coisa legal? E que tal um Asa Noturna com Homem-Aranha mais Morales? E assim, uns crossovers com vilões, tipo Coringa com Loki. Thanos com Darkseid. Sabe, não precisa ficar só com os heróis, pode ir para os vilões também. Mas eu também queria que acontecesse um mega crossover que não fossem apenas histórias isoladas, como aquelas que aconteceram nos anos 90. Eu queria um negócio que realmente reunisse tudo e fosse uma mega saga. Mas eu sei que isso é bem difícil de acontecer. Mas o que eu acho que realmente vai acontecer? Eu acho que existe uma grande chance da DC cancelar alguns títulos pequenos dos seus quadrinhos. Eu não estou falando de Batman, de Superman, de Asa Noturna. Não, eu estou falando daquelas HQs que vendem muito pouco. E eu também não sei se de repente ela não lança um próprio serviço de quadrinhos na qual a Marvel tem, mas a DC só tem de gibis antigos. Então até isso pode acontecer alguém pensar de uma coisa diferente para ganhar receita e conseguir ajudar a empresa. O problema é que a gente não vê isso muito na DC. Ela é meio engessada para fazer algumas coisas. E desde a saída do Dan Didio eu já não sei mais o que pensar da DC. Eu acho que está uma grande bagunça e com a crise nesse momento só vai piorar. Então assim, é verdade quando dizem que cada crise é uma oportunidade. Estou cansado de ouvir isso nos últimos dias, mas para esse caso é verdade. Essa crise pode ser uma grande oportunidade para fazer o maior crossover da história dos quadrinhos. Mas eu de verdade só espero que no final todo mundo da indústria dos quadrinhos consiga sobreviver bem. Ninguém perca muitos empregos, ninguém perca dinheiro e fique todo mundo saudável para continuar do jeito que estava. Eu acho que é o que todo mundo quer nesse momento. E esse foi o nosso vídeo sobre a notícia de um possível crossover entre a Marvel e a DC. E aí, gostaram? não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente e até a próxima. Tchau, tchau!